Amiguinhos, estou diretamente em Minsk, em Belarus, para dar um feedback para vocês. Eu sei que tem questões geopolíticas, econômicas, que eu sei que estão deixando algumas pessoas pensando sobre o que é vir para Belarus nesse momento. Eu vim por terra. Confesso que eu estava com medo um pouco por causa da fronteira. Como é que seria atravessar, mas eu fui muito bem tratado. A fronteira não foi complicada como eu achei que seria. Um pouco de fila, mas foi legal. Independente de qualquer história de conflito, etc. Além das belezas naturais de Belarus, um lugar muito limpo, muito seguro. O principal que eu posso dizer que é a joia desse lugar é o povo. As pessoas de Belarus são fantásticas. Me ajudaram. O ônibus vindo para cá, eu estava usando uma camisa típica. Me elogiaram. Coisa que dizem que são frios, mas não são. E eu também queria agradecer a Embaixada de Belarus no Brasil, que me auxiliou. Nenhuma embaixada até hoje me atendeu tão rápido, tão bem. Do ir para os brasileiros. Venham, conheçam Belarus. É um ótimo lugar. Lindíssimo. Eu recomendo.